Música Quais dedos você tem na mão o total? Põe as duas mãos pra frente Um, dois, três, quatro, cinco Pera aí, ela tá com... aí, ó, aí, ó Olha lá, eu tô falando, ó Põe as duas, vamos ver você, põe as duas O total você tem? Dez, né? Conta Um, dois, três, quatro, cinco, sete, oito, nove, dez Onze Isso Ajuda, ó, você vai ajudá-la, tá? Conta os seus dedos, vai Um, dois, três, quatro, cinco Qual que é o... um, dois, três, quatro, cinco Sete Conta de novo Um, dois, três, quatro, cinco Sete Ela tá confundindo, pera aí, mete Põe as duas mãos pra frente de novo, vai, isso Conta, conta direito que ela vai te ajudar, vai Um, dois, três, quatro, cinco Sete, meu Deus, você é burra Quantos dedos vocês tem na mão? Dez, né? Dez Pode contar comigo aqui, vamos lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis Vou pro alto, levantar um pouquinho mais, isso Vamos lá, de novo, vai Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete Sete Passa pra ela de novo aqui, vai Um, vai, põe as mãos pra frente, vamos lá Um, dois, três, quatro, cinco Sete Vamos fazer o seguinte, pode vir os dois aqui na frente, só um minutinho André, vamos fazer assim, ó A partir desse momento, vocês dois, por favor, sem medo Vocês dois estão participando do Show do Milhão Passa o Rivaldo Pergunta agora valendo um milhão Branca de Neve Branca de Neve, tinha quantos anões? Peraí, ela respondeu quanto? Seis Seis, é classe, vai, vamos lá A próxima, então, aí Tem um espião, acho que você conhece O James Bond 0, 0, 0 Saideira, né? Vai lá Semana, tem quantos dias? Oito Obrigado, hein Que ele errou, né? Quantos tinha? Seis Seis, é Pra você ver E aí, gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo Se inscrever no nosso canal E se vir ao próximo vídeo